Prefeitura de Porto Velho e Governo Federal, parceria de resultados. Ponte do Rio Madeira, um sonho antigo. A Prefeitura, mais uma vez, une forças com o Governo Federal e uma obra que é sinônimo de desenvolvimento para a cidade e para toda a Rondônia vai virar realidade. A obra vai agilizar a ligação Porto Velho-Manaus e abrir um corredor de exportação para o Oceano Pacífico. Um novo tempo que confirma Porto Velho como destino certo para o progresso do Brasil. Prefeitura de Porto Velho e você, fazendo juntos a cidade de todos. Porto Velho